Presta atenção, olha o que a gente vai te mostrar agora, a coleção nova da Barreds. Quer se vestir muito bem e com bom gosto? A alfaiataria, né, Roberto? A alfaiataria, olha, é uma microfibra bárbara. Gente, microfibra, um conjunto de alfaiataria por R$ 79,90. Não, e tem mais, não é só isso. A grande promoção é a seguinte, o segundo conjunto de igual, menor valor, com 50% de desconto. Quer dizer, um conjunto como esse, que você paga R$ 79,90, o conjunto, o segundo, R$ 39,95. Olha, gente, é pra aproveitar, porque as cores da Barreds, coleção nova de inverno é essa, né, Roberto? Olha, você não precisa se apegar só a isso, você pode pegar um conjunto de outros valores. Olha as blusas em tricô aqui, a partir de R$ 10,00, ó. Essa aqui, por exemplo, R$ 10,00. É pra vir fazer a festa mesmo, tem muitas outras cores, pra escolher a vontade. O couro também é uma promoção muito legal. Essa é forrador, né? A primeira blusa de couro, R$ 330,00. Segunda, gente, R$ 165,00. A mesma história, 50% de desconto na segunda peça, de igual ou menor valor. Agora, vem cá, tem mais conjunto pra você. A gente falou que tinha muitas cores pra escolher também, alfaiataria. Esse aqui, R$ 79,00. É que é o caso daquele outro também. E R$ 90,00. Mesma coisa, levou o segundo. Esse aqui, R$ 69,00? Se for o segundo, R$ 34,95. Gente, vai levar um segundo conjunto. Dá pra você fazer bastante coisa. É o conjunto, não é uma peça só, não. O blazer com a calça, o blazer com a saia. Gente, você monta, tá? Você procura o conjunto do seu gosto. Fora as cores também da Barreds, que não estão deixando a desejar de jeito nenhum. Agora, tricô, olha, aquelas blusinhas pra usar embaixo do blazer também. Fica bem quentinho, né? Fica bonito. Gente, faz o seguinte, dá uma passada na Barreds. Vem conferir de perto, porque tem muita roupa legal aqui pra você. É fabricação própria, a gente já tá cansado de falar disso. Nos principais shoppings de São Paulo, tem uma Barreds pra você. Vai lá, corre, corre pra gente ver. O último conjunto, esse, olha esse também. O couro tá maravilhoso. Aí ela tá usando a jaqueta, né? Super conjunto, que tá muito bonito. A jaqueta também tem muitas cores pra escolher? Tem muitas cores também. Fala o telefone da Barreds. 66337000, não fecha nunca. Barreds, 66337000. Vem pra cá.